Olá, estamos começando mais um episódio da série Escrevendo o Brasil, uma série produzida em parceria entre a Ampul Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Serografia. Eu sou o Marcelo Durão e hoje nós contamos com a presença da professora Rebeca Gontígio, que é professora do Departamento de História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História, o Prof. História, dessa mesma instituição. Professora Rebeca, muitíssimo obrigado pela sua participação na nossa série. Bem, a professora Rebeca é autora de vários livros, capítulos de livros e artigos nas áreas de História da Historiografia, Teoria da História e História do Ensino de História. Dentre os seus muitos trabalhos, é possível destacar, por exemplo, o Velho Vaquiano, Capistano de Abreu, Memória, Historiografia e Escrita de Si, que é um livro publicado em 2013 pelas Sete Letras e pela Faperge. E aqui eu destaco esse livro especificamente, professora Rebeca, que é um trabalho que deriva da sua pesquisa de doutorado e que trata do personagem que é o tema da nossa conversa de hoje, justamente, João Capistano Honório de Abreu, um dos mais importantes historiadores brasileiros do final do século XIX e das décadas iniciais do século XX. Capistano é considerado, ao lado de nomes como Barraguen, João Ribeiro, dentre muitos outros, como um dos principais precursores da historiografia profissional e um dos pais fundadores da pesquisa histórica no Brasil. E aí, professora Rebeca, devido à importância desse personagem para a nossa historiografia, será que seria possível que você trouxesse para os nossos espectadores uma breve introdução da vida e do legado intelectual de Capistano para a história e historiografia brasileira? Se possível, explicando um pouquinho por que ele pode ser considerado um clássico da nossa historiografia? Oi, olá, Marcelo. Obrigada pela apresentação. Agradeço a Ampu pelo convite. Enfim, vou tentar resumir um pouco do que eu estudei sobre o Capistano de Abreu. João Capistano Honório de Abreu, como o Marcelo lembrou, nasceu em 1853, no Ceará, viveu no Rio de Janeiro de 1875 até 1927, quando morreu. Ele não tinha um diploma de curso superior, ele tentou ingressar na famosa Escola de Direito do Recife, mas não foi aprovado. Contudo, desde cedo, ele era reconhecido como um grande leitor. E, ao longo de toda a sua vida, ele consolidou essa imagem de erudito. Ele foi um autodidata, como muitos outros na sua época. E, entre os anos 1870 e 1880, ele atuou como redator em jornais como a Gazeta de Notícias. Ele escrevia sobre lançamentos literários. Ele também foi professor de francês e português. E, em 1879, ele começou a trabalhar na Biblioteca Nacional. Ali ele tomou contato com um grande acervo de documentos sobre a história do Brasil. E, alguns anos depois, em 1883, ele prestou concurso para o Imperial Colégio de Dom Pedro II, onde ele lecionou a disciplina Corografia e História do Brasil até 1899, quando a matéria foi extinta. E, em 1887, ele ingressou no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, com o tempo, ele se tornou um respeitado historiador, anotador de outras obras, tradutor, prefaciador, geralmente de obras sobre história e geografia. As pesquisas dele focalizavam os séculos XVI e XVII, sobretudo, mas ele também era um estudioso das línguas indígenas, reconhecido internacionalmente, publicou obras sobre essa temática. Fazia parte de uma rede de estudiosos chamados de americanistas que estudavam os povos indígenas das Américas. Então, ele fez parte da chamada geração 1870, a geração da crise do Império. E, naquele momento, era crucial tentar explicar a formação do povo brasileiro. E essa explicação se apoiava com frequência num tripé, que era raça, meio e instituições. Esse tripé, articulado ao fator tempo, servia de base para a compreensão da história. E, na visão de Capistrano, embora os homens estivessem subordinados às leis da natureza, eles poderiam ascender ao mundo histórico. Resta entender como é que essa ascensão seria possível. Quando nós lemos Capistrano de Abreu, é possível observar esse esforço para mostrar como essa ascensão para o mundo histórico se torna possível. O Capistrano descreveu tipos humanos e atribuiu a esses tipos um papel na história. Esses tipos eram caracterizados a partir de uma determinada relação entre si e com o meio. Os traços psicossociológicos, como se dizia na época, os traços psicossociológicos desses tipos humanos é que permitiriam uma maior ou menor capacidade para se sobrepor à força restritiva do meio. Então, nós podemos dizer que Capistrano enfrentou o problema da relação entre vontade e determinação, ou entre liberdade e determinismo ao elaborar só a narrativa da história do Brasil. São temas clássicos das ciências sociais e que nós podemos observar que eles estão presentes nas preocupações do Capistrano. E, para entender isso melhor, nós devemos observar o modo como ele descreveu os agentes da ocupação do solo, os povoadores do Brasil. E ele identificou os indígenas, que eram os agentes autóctones, e os exóticos ou estrangeiros, que eram os portugueses e negros. O Capistrano fez isso levando em conta as múltiplas relações que esses grupos travavam entre si e com o meio ambiente. E, supostamente, a mescla, que era o termo que ele utilizava para se referir a essas relações, a mescla referia-se menos às características inatas de cada grupo humano e muito mais ao estatuto de historicidade atribuído a cada um. Para tentar explicar melhor, de modo geral, o Capistrano distingue os tipos que pertencem ao mundo da natureza, como eu disse, no caso, indígenas e negros, e aqueles que pertenciam ao mundo histórico, no caso, os europeus, não tanto em função de características inatas, mas em função do modo como cada um desses grupos lidava com o meio ambiente e estabelecia relações entre si. Então, o tripé meio-raça-instituições ele é interessante porque ele permite notar que as instituições não correspondem às organizações administrativas e políticas juridicamente constituídas, como pode parecer a princípio. Quando ele se refere a instituições, a mim parece que ele remete às relações humanas, aos modos de cooperação entre os diversos tipos humanos que participaram desse processo colonizador. Por exemplo, as formas de divisão do trabalho, as formas de associação, os sistemas militares de defesa, até mesmo as línguas, as religiões, tudo isso entra nesse processo de construção de relações entre os diversos grupos humanos. E no período que seguiu a abolição e a proclamação da república, era urgente conhecer os problemas do país e tentar apontar soluções diante de um quadro que muitos intérpretes consideravam como de inexistência ou mesmo inviabilidade da própria nação. Havia um crescente interesse a respeito do povoamento do interior e o Capistrano se destacou no estudo desse processo de povoamento dos sertões. Para tentar sintetizar um pouco mais, ele pretendia ir além do modelo proposto por Francisco Adolfo de Van Hagen na sua História Geral do Brasil, que era uma obra muito marcada pelo elogio à colonização portuguesa. O plano do Capistrano era escrever uma história do Brasil, um plano que ele alimentou desde a juventude e que foi adquirindo vários contornos ao longo do tempo. O plano de escrever essa história, em 1890, por exemplo, ele diz que pretende elaborar uma história a grandes traços e largas malhas. E esse projeto começou a ser desenvolvido na medida em que ele fazia anotações para a reedição da obra de Van Hagen. E isso me tomou vários anos, sendo que em 1905, a convite do ministro, então ministro de Viação e Obras Públicas, Lauro Miller, o Capistrano escreveu um dos capítulos de um livro chamado O Brasil, Suas Riquezas Naturais, Suas Indústrias. É um livro publicado em 1907. E o estudo de Capistrano intitulado Noções de História do Brasil até 1800, no índice, ele acabou recebendo o título de Breves Traços da História do Brasil, Colônia, Império e República. Esse capítulo, desse livro, é uma versão revista de vários textos que ele publicou em periódicos desde o início da República. E nesse mesmo ano de lançamento do livro sobre o Brasil, ele publicou o seu capítulo em separata, em formato de livro, com o título que nós conhecemos até hoje, que é o título de capítulos de história colonial. Então, esse livro, ele obedece a um ordenamento temático e é possível perceber uma hierarquia de sentido crescente no grau de importância que ele atribui a cada período histórico. O significado de cada período, ele varia ao longo da narrativa e ele alterna momentos de síntese e momentos em que ele faz uma espécie de crônica dos acontecimentos político-administrativos. Ele combina duas formas de narrativa dentro do mesmo livro. Ele combina estudos de casos sobre temas mais específicos com um esforço de síntese para tentar indicar o sentido da nossa história. Então, esse livro, ele apresenta, de modo geral, o processo de deslocamento do litoral para o sertão. E, nesse processo de povoamento, nós podemos observar a ascensão da natureza para a história na obra do Capistrano. Muito obrigado, professora Rebeca, por essa excelente introdução, na qual a gente pôde, de fato, ter uma visão bastante aprofundada sobre a concepção de história do Capistrano, em especial em relação à diferença que ele possuía em relação à geração anterior de historiadores, em especial em relação ao Barrague. Então, agora que o nosso espectador já conheceu um pouco melhor a biografia e a obra do Capistrano, já está mais familiarizado com a concepção de história dele mesmo, eu gostaria de trazer a nossa conversa para um tema um pouco mais contemporâneo, um pouco mais atual. E aí, tendo em vista a importância de realizarmos essas reflexões diante principalmente de todos os usos políticos que estão sendo feitos hoje do passado nacional e levando em consideração que Capistrano é um grande nome da historiografia brasileira, e principalmente nesse ano de celebração do bicentenário da independência do Brasil, em que a gente está debatendo tanto esses usos políticos, eu queria te perguntar, considerando que o Capistrano é bastante conhecido porque são historiadores interessados no período colonial, você mencionou aí a obra dele sobre o período colonial, os cadernos de história colonial, eu queria saber se tem também, será que tem também na obra desse historiador alguma espécie de reflexão sobre o século XIX e talvez mais especificamente sobre o evento da independência do Brasil, Capistrano se interessa por esse tema, e também para além de uma abordagem mais factual talvez, da própria independência em si, tem na obra de Capistrano alguma reflexão sobre a ideia de um Brasil soberano e independente, no sentido mais amplo e talvez metafórico do termo, uma concepção de Brasil soberano e independente no Capistrano? Bom, vou tentar responder, a partir do que eu já li da obra do Capistrano, então no livro Capítulo de História Colonial, que eu entendo que é uma história do processo colonizador que tenta apontar o sentido dessa história, a narrativa se encerra em 1800, ele não contempla o momento da independência nesse livro, contudo o Capistrano publicou textos sobre o século XIX, incluindo resenhas de obras sobre esse período, inclusive obras que tratam da independência do Brasil. Então, por exemplo, durante as comemorações do 7 de setembro em 1881, ele publicou um artigo em que ele chama atenção para a afirmação dessa data na consciência nacional naquele momento, porque, segundo ele, o 7 de setembro até 1881 não era lembrado como uma data importante, ele era lembrado como um mero fato dinástico, mas a partir daquele momento ele despontava como um marco na nossa história. Ao contrário do Van Hagen, que atribuiu um papel decisivo a personagens históricos, sobretudo aqueles vinculados à Casa de Bragança, Van Hagen atribuiu um grande papel, um papel decisivo a Dom Pedro I na independência do Brasil, já o Capistrano levou em conta um movimento de longa duração, segundo ele, um movimento que é germinado nas bandeiras paulistas, nos arraiais de Pernambuco e na Inconfidência Mineira. Então, ele, quando pensa em independência, ele procura, ele a trata como algo inevitável e que antecede 1822. Embora ele concordasse com a comemoração de 7 de setembro, ele também argumenta nesse texto que isso deveria ser feito à luz de um outro evento, 15 de novembro de 1825, quando Dom João VI otorgou a Carta de Lei ratificando o Tratado de Aliança e Paz que reconhecia a autonomia do Brasil em relação a Portugal, ele acha que esse outro evento é tão importante quanto, mas para o Capistrano, 7 de setembro, teve uma incubação de séculos, essa é a palavra que ele usa, a separação teria ocorrido quaisquer que fossem as circunstâncias, como eu disse antes, seria um acontecimento inevitável, segundo ele. E no ano seguinte, em 1882, o Capistrano publicou um outro texto em que ele apresenta uma periodização da história do Brasil e ele procurou identificar as características que distinguiam os diversos períodos da nossa história, algo que, segundo ele, Van Hagen não conseguiram realizar. E, resumidamente, o período de 1750 a 1808 representava, segundo Capistrano, a consolidação do sistema colonial. E já o período seguinte, de 1808 a 1850, o período que inclui a data de 7 de setembro de 1822, esse período teria sido da decomposição desse sistema, cujo golpe inicial teria sido a abertura dos portos por D. João VI, continuado por Pedro I ao proclamar a independência e concluído pelas regências e por Pedro II ao derrotar as tentativas separatistas. Então, todos esses eventos que marcaram o início do século XIX, Capistrano entende que são eventos que marcam o fim de um... a decomposição, que é o termo que ele utiliza, a decomposição do sistema colonial. E é notável o esforço que ele faz de sintetizar esse período, esse processo, esse longo processo, um processo secular, e o destaque que ele dá aos conflitos, às lutas, às rivalidades seculares. Ele considera não apenas as ações individuais e eventos isolados, mas a longa duração do movimento. E ele considerava também que desde o início da colonização, a diferenciação entre colônia metrópole, era um fato inevitável. Ela é marcada por uma série de lutas, cada uma delas dando sentido a um período histórico. Então, é importante lembrar que para o Capistrano a independência está inserida nesse período de decomposição do sistema colonial e sua inevitabilidade não está vinculada a uma ideia de continuidade do projeto colonizador português como aparece no Van Hagen. No Van Hagen, a colonização seria um movimento guiado por Portugal no sentido da criação e amadurecimento do Brasil, evidenciando a continuidade desde a colonização e a emancipação até a emancipação proclamada pelo herdeiro do trono. Em Capistrano, não. Em Capistrano, a independência fazia parte de um contexto de decomposição relacionado a eventos ocorridos dentro e fora do Brasil. Eventos ocorridos na Europa, como da Revolução Francesa, a Revolução das Cortes de Lisboa, passando pelas invasões napoleônicas, tudo isso produziu um efeito, resultou na vinda da corte para o Brasil e na abertura dos portos em 1808, que é uma data que o Capistrano considerava como uma das mais importantes para a história do Brasil. Segundo ele, tais eventos teriam arrastado personagens como Pedro I em direção à causa separatista nascida no século anterior. Então, é uma concepção de história que pressupõe que o processo histórico arrasta os indivíduos. Eles estão, eles interagem, eles se relacionam, eles atuam como agentes, mas existe uma força maior secular que os movimenta nessa ou naquela direção. Me parece que essa é a compreensão do processo histórico dele. E no artigo de 1900, que eu acho que é o terceiro artigo em que ele trata da questão da independência, ele vai retomar esse tema já no início do século XX. Então, nesse artigo, além de afirmar o que ele disse antes, ele vai completar o argumento sobre a independência como um processo de longa duração, chamando a atenção para a importância de alguns eventos posteriores à data de 7 de setembro de 1822. Então, ele observa o período anterior a 22 e eventos posteriores que vão completar o processo de independência. Por exemplo, ele chama atenção para a primeira Assembleia Legislativa, que se reuniu em 1826, ele também chama atenção para a abertura das primeiras academias de direito em 1827 e para a atuação na imprensa. Então, para ele, essa organização, a atuação na Assembleia Legislativa, abertura de academias de direito, atuação na imprensa, elas fazem parte desse mesmo processo de ruptura com Portugal. Então, é nítido o esforço dele para caracterizar a independência como esse processo de longa duração que não nasceu nem se esgotou em 1822. E essa interpretação me parece que ela ainda é atual. Nesse sentido, ele ainda permanece como um autor que, embora não tenha escrito muito, não tenha se dedicado muito a esse tema, ele pontuou aspectos que ainda são considerados no debate sobre a independência. Muito obrigado pela sua resposta, professora Rebeca, bastante esclarecedora sobre como na obra de Capistrano a gente já vê uma complexificação maior tanto da concepção de história até então vigente no Brasil, é uma concepção de história muito mais complexa, que traz todo esse vocabulário cientificista, mas também a gente vê uma complexificação da ideia de tempo, quando Capistrano traz todas essas camadas temporais, que ele associa às vezes com o território, às vezes com esses distintos atores, mas também uma visão mais complexa sobre o próprio Brasil e sobre os muitos atores que constituem essa concepção de nação brasileira que ele está trazendo para a gente nesse final do século XIX e nesse começo do século XX. Bastante interessante. E aí, por fim, pegando o gancho do que você falou sobre um elemento mais contemporâneo, ainda atual, no pensamento do Capistrano, eu gostaria de concluir a nossa conversa com uma outra problematização contemporânea sobre o legado desse historiador, dessa vez apelando para a famosa reflexão mitiana sobre as vantagens e desvantagens da história para a vida, mas tentando pensar criticamente sobre essa herança que o Capistrano legou para o nosso presente. Sendo assim, eu gostaria de te perguntar o que é que a gente poderia afirmar como vantajoso do pensamento de Capistrano, isto é, que seria contemporâneo e útil para pensar a vida no Brasil do nosso tempo. E o que é que teria talvez de desvantajoso, de antiquado e talvez de inatual na obra desse historiador? Você mencionou aí alguns elementos muito cientificistas, talvez, com uma certa visão de uma história em tanto ponto teleológica ainda. Eu queria te perguntar isso principalmente diante dos muitos desafios e problemas que são enfrentados pelos historiadores e pela sociedade brasileira como um todo na contemporaneidade. O que a gente pode destacar como contemporâneo e inatual no pensamento desse historiador? É difícil responder essa pergunta. Eu vou me apoiar um pouco nos historiadores que, sobretudo os especialistas, na mesma temática do Capistrano, recuperar um pouco do que eles disseram. E, a partir disso, de tentar pensar qual seria a atualidade do Capistrano. Então, por exemplo, José Honório Rodrigues considerava que o Capistrano havia realizado uma reviravolta na historiografia brasileira. Ele conhecia bem os estudos históricos sobre o Brasil, produzidos até a sua época, conhecia a documentação existente nos arquivos e dominava a bibliografia estrangeira sobre o Brasil. Então, isso o colocava numa posição de um bom analista dos estudos históricos até o momento em que ele escrevia, produzia seus textos. Já um historiador contemporâneo nosso, Ronaldo Vanfas, que é um especialista nos séculos XVI, XVII, XVIII, ele considerou que a obra do Capistrano foi ultrapassada em vários aspectos, sobretudo no que diz a respeito à história indígena. O Vanfas, ele leva em conta a descrição das culturas indígenas na obra do Capistrano, que ele considera superficial e repleta de estereótipos. Contudo, o mesmo Vanfas também chama atenção para a abordagem do tema da miscigenação na obra do Capistrano, e isso considerando a mescla cultural e não tanto racial. Um outro aspecto que ele considera, o Vanfas considera importante, é que o Capistrano avançou em relação à historiografia de sua época, quando ele questionou o direito português sobre a terra brasileira, e tentou dimensionar a disputa pela colônia entre Portugal, França e Holanda, bem como entre os indígenas, essa questão da disputa entre vários países europeus é importante. Enfim, são aspectos que um especialista no período e nos temas da obra do Capistrano destacou. Já um outro historiador, José Carlos Reis, que também escreveu sobre o Capistrano, ele considerou que o capítulo de história colonial é uma nova história do Brasil, embora, segundo Reis, essa obra fosse parecida fisicamente com o seu autor, modesta, magra, quase silenciosa, porém, ao mesmo tempo, extremamente eloquente. Essas são as palavras do Reis para descrever o Capistrano. Capistrano não era tão magro, mas tudo bem. Essas são as palavras do Reis porque são conhecidas. além disso, algo que é atual diz respeito ao interesse por uma história da sociedade colonial. Isso vários intérpretes do Capistrano chamam atenção para esse aspecto. Ele não é um... Ele não conta uma história da colonização portuguesa e das ações dos governantes. A história dele é uma história que procura investigar a sociedade colonial. Ela procura considerar aspectos da vida e da cultura dos povoadores. Ele foi um dos primeiros a propor o estudo das famílias, por exemplo, o estudo das festas, o estudo da cultura material. Mesmo que ele não tenha desenvolvido todos esses aspectos da sua obra, na sua investigação, ele chamou a atenção para a importância do estudo dessas dimensões. E ele também considerou como importante a história econômica e a articulação entre uma história que ele chamou de externa, que considerasse a história portuguesa e europeia, e uma história que ele chamou de íntima, uma história interna, interna à vida na colônia. Então, esse duplo aspecto, esse duplo olhar, eu acredito que ele seja bastante atual. A historiografia é dificilmente, ainda que a historiografia tenha se especializado e promovido estudos de caso, essa dupla dimensão que considera a história europeia e a história do Brasil, ela ainda é importante para os historiadores. Então, a originalidade do livro, do capítulo de história colonial, para alguns autores, alguns intérpretes da obra dele, estaria no capítulo chamado Os Sertões, porque é nesse capítulo que ele ensaia uma espécie de análise etno-histórica. é uma análise atenta à história da cultura material e à história social, porque ela está investigando o cotidiano da vida na colônia e está procurando compreender o pensamento dos povoadores também. Então, seria o aspecto original da obra dele. É certo que a visão de que determinados grupos humanos pertenceriam ao mundo natural, enquanto outros pertenceriam ao mundo histórico, ela foi ultrapassada pelos estudos etnográficos, antropológicos e históricos desenvolvidos ao longo do século XX. A perspectiva evolucionista perdeu força ao longo do tempo, bem como os vários tipos de determinismos que marcaram a produção intelectual no século XIX e início do XX. Então, para além desses aspectos presentes na obra de Capstrani, que permitem relacioná-lo a um movimento mais amplo de renovação dos estudos históricos, à luz da sociologia e da economia e dos cientificismos do início do século XX, é interessante observar como o estudo de sua obra nos ajuda a compreender certas interpretações ainda correntes acerca do Brasil e dos brasileiros. Ele e outros estudiosos da primeira metade do século XX, como Oliveira Viana e depois deles Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, eles construíram chaves de leitura da nossa história que, a meu ver, ainda estão presentes em muitos discursos sobre o Brasil e os brasileiros. E, nesse sentido, ainda que não seja lido como autor obrigatório nos cursos de história, as interpretações de Capstrano, a meu ver, elas estão presentes em várias interpretações recentes de diferentes formas, ou como referência direta, ou como referência por meio de outras referências. Então, por conta disso, eu entendo que ainda vale a pena reler esses autores do início do século XX. É sempre possível encontrar ali um esforço de entendimento do Brasil que vai eleger determinados conceitos que podem ter caído em desuso ao longo do tempo, mas que podem nos ajudar a entender permanências e mudanças na nossa visão a respeito da história ao longo do tempo. E, sem conhecer a obra desses autores, nós não entendemos essas permanências e mudanças. Então, a meu ver, essa seria a vantagem de ler esses autores do passado, ainda hoje. Obrigado, mais uma vez, professora Rebeca Gontijo, por essa belíssima síntese do legado de Capistrano. E a Ampu Brasil e a Sociedade Brasileira de Teoria e História da Sociografia agradecem muito pela sua participação e convida os nossos espectadores a curtirem o nosso vídeo, a se inscreverem em nosso canal e a continuarem acompanhando a série Escrevendo Brasil aqui no canal do YouTube da Ampu Brasil. Muito obrigado e até a próxima, professora. Até. Tchau.